Esta edição marca os 10 anos do Especial Cidadania. É uma sessão do Jornal do Senado que informa o cidadão sobre direitos, responsabilidades e formas de participação política. A primeira edição, em 15 de setembro de 2003, falava sobre formas de entrar em contato com os parlamentares para apresentar críticas, sugestões e elogios. Depois vieram temas como educação, saúde, acesso à justiça e diversos outros assuntos de interesse público. Foram 444 edições, sempre com caráter de utilidade pública e serviço, de uma forma simples para o leitor poder separar do jornal e consultar depois numa eventual necessidade. Esta edição demonstra os avanços que a cidadania brasileira conquistou nesses 10 anos, com a ajuda do Congresso na aprovação de leis e da tecnologia que facilita no processo. A reportagem vai apresentar também o novo site do Especial Cidadania, que é de fácil navegação, traz uma lista de reportagens por fotos e uma ferramenta de busca integrada. Leia o Especial Cidadania todas as terças-feiras na edição impressa do Jornal do Senado ou no novo site.